Estes estão a Maria, a Eduza, o Valdemar, o Miro e o Paulo. Trabalhadores que, como muitos outros, parecem invisíveis aos olhos de todos. É por isso que a fidelidade lhes presta um tributo e torna visível a sua luta diária. Com o seguro de acidentes de trabalho, protegemos aqueles que estão sempre ao nosso lado. Veja todas as histórias e saiba mais em fidelidade.co.au Fidelidade. Estamos seguros para que a vida não pare. Tchau, tchau.